Primeiramente, eu gostaria de falar respeitando aqui as regras de distanciamento, nós estamos sem a máscara até para ter um melhor som aqui, tá bom? Então, nós gostaríamos de dar dois recados, né? O primeiro é para aqueles jovens que completam 18 anos no corrente ano, eles buscarem fazer o seu alistamento militar. Ele pode fazer esse alistamento militar presencialmente na junta de serviço militar, como ele pode fazer pelo sistema online. Ele, com os dados dele ali, os documentos particulares, ele preenche o sistema e já faz o seu alistamento militar. É importante saberem que, independente do mês que ele faz o aniversário, seria interessante ele já fazer agora o alistamento no primeiro semestre. Assim, ele já passaria pela seleção geral, já final de setembro, outubro, já estaria apto até para servir no próximo ano também. Com relação aos novos atiradores, quando será a seleção e quais os procedimentos? No ano passado, em 2020, nós passamos aqui uma média de 210 jovens, né? Desses jovens ficaram 88 para esse ano, para a gente fazer a seleção final. Então, agora, na semana que vem, nos dias 23, 24 e 25, esses jovens estarão se apresentando aqui no tiro de guerra. Mais uma vez, eles vão passar por uma junta médica, né? Onde nós temos um médico da cidade, com apoio aí da Secretaria da Saúde. Eles vão passar por esse médico e depois vão passar por uma entrevista. E assim, desses 88, nós vamos selecionar o universo de 50 atiradores que vão permanecer conosco aqui durante o ano de instrução. Como que serão os trabalhos aqui no tiro de guerra com os atiradores nesse ano? Estamos trabalhando nisso. O Exército Brasileiro, juntamente com o Poder Executivo aqui da cidade, nós sabemos que cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Então, de acordo com o decreto, com a forma com que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura trabalham a vida, o dia a dia da cidade, tendo em vista a parte de aglomeração, tendo em vista o combate ao Covid, nós pegamos essas informações, passamos para o nosso escalão superior e lá eles tomam a melhor decisão. Nós estamos aguardando aí como que vai ser o ano de instrução nosso. Após a seleção, já tem uma data definida para a apresentação desses atiradores? Então, eles sendo selecionados agora nos três dias, né? Dia 23, 24 e 25. A apresentação deles será já no dia 1º de março. Então, nesse dia 1º de março, eles vão ficar sabendo aqui, né? Nesses três dias e no dia 1º de março nós vamos estar reunindo todos e aí sim fazendo as explicações ali de como que vai ser o ano de instrução aí justamente para esse universo, somente para os 50. Durante esse trabalho de seleção, quais as medidas que o senhor estarão tomando com relação a distanciamento, principalmente o uso de máscaras? Sim, é importante lembrar a todos que vão estar presentes aqui no tiro de guerra o horário a partir das 7 horas, tá? É por ordem de chegada e trazerem a sua máscara, tá? Aqui nós vamos disponibilizar para aqueles que porventura venham a esquecer ou danificar a sua máscara aqui no TG, mas nós estaremos disponibilizando aqui assim como álcool em gel. Então é importante já virem preparados para isso também. Assim nós estaremos respeitando as regras de distanciamento para o combate ao Covid também.